Bom dia, fez uma boa viagem de volta de Picos para cá, passou lá na Lili 12, trouxe o meu 12 que eu lhe encomendei. Na portaria já. Só que não, tenho certeza, já esqueceu. Você vai cair do cavalo, você vai ver. Elevaldo, os cargos federais mudou o governo, a gente lembra, eu estava lembrando agora que no segundo governo, no começo do segundo governo da presidente Dilma, nós demoramos 6, 7, 8 meses para preencher os cargos federais no Piauí. Agora a gente tem um governo interino comandado por Michel Temer. Como é que fica a ocupação, substituição dos cargos federais no Piauí? Isso vai acontecer agora, como você disse bem, não da noite para o dia. Parlamentares piauenses, os que deram apoio ao impeachment, estão na base aliada do presidente interino Michel Temer, Nádia, já iniciaram, digamos assim, provocações na Casa Civil para iniciar esse diálogo. Só que não há interlocutor ainda do governo. E olha, eu acho também que não existe interlocutor da bancada também. É preciso que haja essa sintonia para a definição dos critérios e nesses critérios ocorrer a divisão das funções comissionadas referentes à estrutura administrativa do governo federal no Estado. Eu digo isso porque o coordenador da bancada do Piauí é o deputado Assis Carvalho. Eu acho até, apesar de ter sido eleito na reunião da bancada, mas na época era uma situação totalmente diferente da atual. Eu acho até que o deputado Assis Carvalho dificilmente permanecerá nessa função, porque ele não vai ter efeito algum, efeito zero. Porque você tendo um entrosamento com o governo, sendo da bancada aliada ao governo, é difícil conseguir as coisas. Imagine se ele não tinha posição declarada, aberta, enfim. Então, eu acho até que deve haver mudança nessa representação, na coordenação da bancada do Piauí no Congresso Nacional. Agora, quando a definição dos cargos, só mesmo o interesse de alguns setores, mas não há ainda um critério básico para definir. Por exemplo, o senador Elmano Ferrer, ele hoje é indicado do DENIT, por exemplo. Ele votou contra o impeachment, mas agora vai a apreciação do mérito, a decisão para valer agora, e ele vai ser chamado a votar novamente. E o governo federal, Nádia, não desistiu do senador Elmano Ferrer. A bancada do presidente interino Michel Temer não desistiu do senador Elmano Ferrer. Vai buscar o voto dele no mérito, claro que vai. E aí, como é que ele fica? Na base, fora da base, nesse banho-maria? Então, não vai ser tão fácil assim a decisão. E ainda tem a situação local, né, do PTB, que ontem mesmo nós conversamos com o pré-candidato Amadeu Campos, e a possibilidade de fazer uma aliança na chapa majoritária com o PT. Então, o senador Elmano vai viver aí uns momentos de pressão, né, não vai sossegar ainda não. Então, sobre o governo federal, a gente vai ver agora, Elivaldo Mato, pode mostrar o vídeo, o que aconteceu ontem aqui em Teresina contra a extinção do Ministério da Cultura, o MINK, que marcou essa tarde de quarta-feira aqui em Teresina. Esse grupo de artistas, apoiadores da cultura, movimentou a central de artesanato Mestre Desinho, no centro da capital, alunos da escola de dança, de música, pessoas que passavam pelo centro, com balões vermelhos, promoveram um grande abraço ao prédio histórico, em protesto contra a extinção do Ministério, que agora se fundiu com o Ministério da Educação no governo de Temer. O secretário de Cultura do Piauí, Fábio Novo, participou desse protesto e disse que a extinção do Ministério foi um erro grave e avalia que pela extinção do país não é possível ficar sem o Ministério. Imagens bonitas ontem desse protesto no centro de Teresina. E depois de tantos protestos, esse de Teresina foi apenas mais um, mas muitos protestos se espalharam pelo país depois do anúncio do novo governo de extinguir o Ministério da Cultura, se fundir e transformar em uma secretaria do Ministério da Educação. Ontem, o presidente interino Michel Temer divulgou um áudio explicando a extinção do Ministério e anunciando investimentos para a cultura. Vamos ouvir. Vocês sabem que durante muito tempo, o clamor popular pedia a redução dos ministérios. E foi o que fizemos. Nós reduzimos ministérios sem eliminá-los, porque, na verdade, o que fizemos foi uma racionalização de trabalhos e de atividades, juntando, muitas vezes, duas pastas que até no passado, convenhamos, já eram conectadas. Tanto que, quando se fala em Ministério da Educação, hoje, se fala em MEC, que é Ministério da Educação e Cultura. Então, quando trouxemos a cultura para a área da educação, não foi para reduzir a atividade cultural no Brasil. Ao contrário, até haverá uma potencialização da cultura brasileira por várias razões. A primeira delas, que desde já anuncio, é que há um débito setor da cultura brasileira, do Ministério da Cultura, que está em torno de 220, 230 milhões. E eu acabei de falar com o ministro Meirelles, para que nós possamos fazer o pagamento desses valores atrasados. Em segundo lugar, seguramente, no orçamento do ano que vem, vamos aumentar o valor destinado à cultura. Tamanha é a importância desse setor. E aqui quero fazer um parênteses. Não é o fato de ser ministério ou não ser ministério que reduz a atividade da cultura no país. Volto a dizer que a exigência de redução do número de ministérios para a racionalização dos serviços foi fruto de uma pressão muito grande da sociedade. Mas volto a dizer que a cultura brasileira será prestigiada. Até porque, na chamada Secretaria da Cultura, que está ligada ao Ministério da Educação, não haverá modificação de setores. A lei Rouanet continua com os mesmos atributos. Nós vamos até incentivar a sua aplicação. Os recursos aumentarão e, como acabei de revelar, os débitos, aliás, no governo este é um dos débitos existentes com o passado, esses débitos serão saudados, portanto, prestigiando a cultura brasileira. Resta saber se com essas medidas vai dar essa acalmada aí. A cumprindo essa agenda aí, acho que dá uma acalmada. Agora, é claro que a bandeira do Ministério vai durar ainda por mais tempo as manifestações. Elivaldo, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, recebeu ontem representantes de tribunais de todo o Nordeste para mais uma etapa de preparação para as eleições de 2016. Representantes de nove tribunais regionais eleitorais do Nordeste participaram do teste dos sistemas de candidaturas e propaganda eleitoral. A intenção do Tribunal Superior Eleitoral é manter um sistema organizado e transparente, para que não haja problemas durante o registro de informações dos candidatos que vão participar das eleições municipais este ano. Nesse sistema de registro de candidatura tem envolvido um módulo externo, onde o candidato vai ter acesso a um sistema onde ele vai registrar suas informações quando for aberto o prazo para isso acontecer. E após o registro de informações, o TSE recebe uma outra parte do sistema de candidatura, onde será feito uma análise de todos os requisitos legais para que sua candidatura seja processada pela Justiça Eleitoral. O momento é de identificar os problemas, fazer adequações no sistema e treinar os servidores dos TRS que vão trabalhar no período eleitoral. Está previsto um calendário de testes, e a gente tem o objetivo de poder testar os sistemas de candidatura e propaganda eleitoral e aproveitar e treinar o pessoal que vai prestar suporte nas eleições. Os problemas foram detectados nesse primeiro momento? Sim, a gente detecta vários problemas e corrige eles a tempo, de quando chegar na eleição está tudo certo. Pois é, a contagem regressiva, as eleições acontecem no dia 2 de outubro. É, Livaldo, sobre as composições das chapas que buscam essa concorrência pela Prefeitura de Terezinha. Eu diria que avançando bem nas três candidaturas que têm obtido uma maior visibilidade no meio político do Piauí. Nádia, o prefeito Firmino Filho informou que a sua aliança já está praticamente decidida, consolidada e agora é só trabalhar o calendário eleitoral para um anúncio formal. Já pela oposição, ontem você conversou aqui no estúdio com o jornalista Amadeu Campos, um pré-candidato confirmadíssimo pelo PTB. Inclusive, ontem eu recebi uma ligação do senador Elmano Ferrer, explicando, esclarecendo sobre situações que estão repercutindo em setores da imprensa, de que ele poderia repensar a possibilidade de mudar, de uma reviravolta no PTB e ele mesmo ser o candidato a prefeito. Ele sorriu e disse que isso não existe, a possibilidade é rigorosamente zero, descarta até a dinâmica da política para uma mínima chance de isso ocorrer. Descartou completamente e atribuiu até tentativas de esvaziamento da pré-candidatura que ele avalia estar de ventre em poupa do PTB à prefeitura de Teresina. Então, ele está fora da eleição como candidato. No entanto, como coordenador da campanha, como vai atuar na campanha aqui em Teresina, aí é outra história. Bom, e do lado do candidato do PSD, ou do pré-candidato do PSD, de outra pessoa, ontem ele conversou demoradamente com o presidente do PDT, ex-deputado Flávio Nogueira, exatamente buscando uma composição para completar a sua chapa majoritária e, quem sabe, também fortalecer o seu palanque para as eleições deste ano. Muito bem, Alivaldo, volta daqui a pouco ao meio-dia no Jornal do Piauí com mais informações sobre a política. E já já na coluna, tempo real. Tempo real, exatamente. Eu só não quero saber, até cancelei uma viagem que eu tinha para Fortaleza no final de semana. Tchau, tchau. Daqui a pouco tem o esporte, os gols da Copa do Brasil, lá em Fortaleza. Não foi em Fortaleza, né? Ontem foi no Rio de Janeiro, jogo de volta e o Flamengo não venceu. Fortaleza venceu, né, Alivaldo? 2x0, né?